Fala tio Chico, tudo bem? Oi lindão! Oi tio Chico, eu tava vendo um vídeo sobre o cara que parece que ele completa o óleo em vez de trocar Isso dá um benefício financeiro gigantesco E eu tava cogitando essa ideia Eu tô colocando o Castrol na minha moto de teste e tá indo muito bem Até porque o motor é bem mais caro, né? Eu acho que é o óleo mais caro do mercado pra moto E eu fiquei imaginando E se eu pôr o Motul em vez de trocar inteiro quando der 2000km Eu só completar? Será que compensaria? Qual a sua opinião sobre isso? Eu tô usando o Castrol, eu tô gostando bastante E eu usei o Lubrax, mas tem uns mecânicos que não tão gostando não Outro já fica nessa de 880, né? Uns gostam, outros amam Mas o Castrol é sempre bem elogiado Igual o Motul Grande abraço pro senhor, beijo Oi Eric, que lindão Não faça isso, tá? Essa é uma prática que faz com que o motor vá pro saco mais rápido E essa é uma prática que muitas pessoas, na maioria dos casos Esse é um dos motivos das motos irem pro saco Do motor ir pro saco Porque o óleo, ele deve ser trocado e não completado Por isso que aqui no Brasil as motos elas duram pouco Principalmente moto de trabalho Porque as pessoas elas não... Não é nem... Eu não vou nem dizer assim, ah porque não tem dinheiro É simplesmente por um hábito e uma cultura muito porca Não é por falta de dinheiro Porque se você... O profissional da moto, né? O profissional das duas rodas Ele tem aquela ferramenta de trabalho Ele tem por obrigação de separar uma parte do rendimento dele Pra manutenção da moto Então não se pode dizer que não tem dinheiro Tem dinheiro Porque é uma ferramenta de trabalho Toda ferramenta de trabalho ela deve ter a manutenção Parte da receita tem que ser tirada para manutenção desse veículo Então a maioria dos profissionais Não são todos, mas a maioria pratica isso, né? Completar óleo Não se pode fazer isso Óleo deve ser trocado E aí eu vou te dar alguns exemplos, tá? Tem uma série de pontos que eu vou trazer no futuro, em breve Mas uma das questões é o combustível nosso Não é um combustível de qualidade Então tem a questão da carbonização do motor Que o combustível ele gera essa carbonização Então você vê que o óleo, quando você coloca o óleo Dependendo do óleo ele tem uma cor, né? Depende muito do óleo que você vai colocar Ele tem uma coloração E no final de 3, 2 mil, às vezes até mil quilômetros rodados Dependendo do tipo de combustível que você usa A qualidade, o quanto esse combustível está adulterado Até mesmo por onde você roda com a moto Você vê que o óleo muda de cor Essa é a carbonização, né? As propriedades químicas do óleo foram alteradas Elas vão sendo alteradas no decorrer do uso da moto Isso tudo porque o motor ele está em constante Ele está trabalhando Então tem a troca do ar, a mistura do ar combustível A queima, a qualidade do combustível Onde você roda, a situação, temperatura, tudo, né? Como você vai rodar, o regime de utilização da moto São muitos fatores que fazem com que o óleo ele mude A sua coloração e que ele mude as propriedades químicas No decorrer da utilização da moto Por isso que existe a troca de óleo Imagine, se não tivesse a troca de óleo Você simplesmente completaria, né? Mas não, a troca de óleo deve ser feita Exatamente para manter o motor operando de forma adequada Então, essa questão de completar óleo Ela só deve ser feita se você ainda não chegou No período de troca convencional Vou dar um exemplo Se você troca de óleo a cada mil quilômetros Vou dar um exemplo, tá? Tem moto, tipo motor de plástico De gente que trabalha com essas motos de motor de plástico 160 Que o óleo baixa Antes de mil quilômetros Ou seja, profissionais da área Das duas rodas Que rodam 200 quilômetros 250 quilômetros por dia E rodam em regime severo Botando qualquer combustível E um óleo de baixa qualidade E um motor de péssima qualidade Então o que acontece? Esse óleo baixa Pela própria característica do motor E do tipo de óleo que está usando Óleo de baixa qualidade também E aí o que o cara tem que fazer? Ele tem que completar Ele não vai trocar o óleo Até bater os mil quilômetros Ele vai completar o óleo E ele tem que ficar fazendo a checagem Diariamente Principalmente a galera que trabalha Com a moto todo dia Rodando 250 quilômetros por dia Tem que olhar todo dia o nível do óleo É como se fosse um piloto de avião Piloto de avião Antes de decolar Somente de monomotor Esses aviões menores E também de todo avião, tá? Todo avião Tem uma checagem Um padrão Tem um procedimento padrão E é diário Não somente diário Como em todo pouso e decolagem Porque o avião é uma situação Muito mais específica, né? Antes de todo pouso e decolagem Existe uma checagem Mas moto é diário Para quem trabalha como ferramenta Então Há essa questão de completar o óleo E aí vamos supor que A pessoa ela utilize a moto E só troque o óleo A cada 3 mil Mesma coisa Baixou o óleo Até os 3 mil quilômetros Completa Quando chegar nos 3 mil Troca Troca o óleo Nada de completar Até bater 6 mil E aí vai fazendo essa troca Porque está tudo sujo lá dentro Imagine Todas as impurezas Estão lá dentro Você não fez o motor Respirar Não vou falar respirar Mas é como se você tirasse O sangue do motor O óleo é como se fosse o sangue Que leva os nutrientes Para o nosso corpo Oxigênio Nutriente Tudo Então O óleo é isso Então quando você tira o óleo Velho Você tira todas as impurezas Do motor Você tira tudo Inclusive o filtro Deve ser trocado A cada troca de óleo Tem gente que vai dizer Que não Não é assim É uma troca assim Uma troca não Negativo Filtro de óleo Se troca A cada troca de óleo Se troca Filtro e o óleo Porque o filtro Está lá com as impurezas A mesma impureza Que está lá Você vai contaminar O óleo novo É contaminante Então você bota Um óleo novinho Você gastou dinheiro Não troca o filtro Porque tem óleo Dentro do filtro Óleo velho Óleo contaminado Dentro do filtro Então o que você tem que fazer Colocou óleo novo Gastou dinheiro Com óleo novo Tira o filtro E troca Porque o filtro Porque o filtro novo Vai estar Com Vai estar limpo Sem contaminantes Então você vai colocar Um óleo novo Com filtro novo E você vai fazer O flush Digamos assim Fazer uma limpeza Lá dentro do motor Digamos assim Com óleo novo Então não se coloca Óleo novo Com óleo velho Porque você vai Contaminar o óleo novo E aí a função De Digamos assim Do óleo puro Óleo novo Para poder Renovar o motor Não vai ser Não vai funcionar Então eu estou tentando Falar de uma forma Bem prática Para todo mundo entender Sem usar muito Tecniquês Mas não Essa prática De completar Completar E nunca trocar Por completo Isso é a pior Prática possível Tá Eric É a prática Não recomendada Por nenhum mecânico Mecânico que te falar isso Fuja Saia Qualquer mecânico Que te diga isso Ah completo óleo Aí vai completando Nunca mais pare Nessa oficina Ou porque o cara É pilantra Quer ganhar dinheiro Em cima de você Porque quer que o motor Quebre Ou porque o cara Não sabe nada Entendeu Nessa de se